Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Estou nessa orla aqui maravilhosa aqui em Cabralha. E hoje eu vou sentar aqui com vocês um pouquinho, bater um papo, falar sobre aquele meu apartamento de Maceió. Por que eu não gostei de Maceió? Por que eu não fiquei no apartamento lá, que eu acabei rindo para a pousadinha, né? Então eu vou sentar aqui um pouquinho, está silencioso aqui, com essa parte de trás maravilhosa aí, vamos bater um papo. Apesar de eu estar sem o tripé, vai ficar um pouco tremido, mas é rapidinho porque é só uma introdução para o vídeo do apartamento. Então o que aconteceu? Eu, dia 19 de janeiro, faço aniversário. Meu aniversário é dia 19 de janeiro, então eu pensei, Bom, vou pegar um apartamentozinho legal, né? Para poder ficar aí um pouco descansada, viagem, um apartamento com mais infraestrutura, com piscina. No caso ele tinha piscina. Falei, vou ficar uma semaninha para curtir. Então eu escolhi a dedo ali um apartamento que fosse completo, né? Que tivesse toda a estrutura. E eu achei pelas fotos aquele apartamento, assim, bem top mesmo. Eu falei, bom, esse daqui é um pouco mais caro, mas eu vou... eu mereço, né? Ficar aí uma semaninha aí num lugar mais legal. Aí o que aconteceu? Cheguei no apartamento, já não gostei muito que a moça ficava perguntando toda hora para mim para mandar a foto do RG para ela. Eu já tinha mandado, já tinha mandado o número, já tinha mandado a foto e toda vez que a gente falava na mensagem, ela ficava falando para mim que eu tinha que mandar para ela a foto, né? Falei, mas eu já mandei, né? E ela não tinha atenção, sabe? Já começou a me irritar daí. Bom, tudo bem, levei, relevei, tudo. Falei, bom, chegando lá, eu vou... ela vai ver quem que eu sou, tudo aí já muda a coisa, né? Aí o que acontece? Está sem luz, né? Meu rosto. Deixa eu ver se eu sento para cá. Peraí, gente, eu vou achar um outro lugar. A gente já continua. Bom, aqui não vai ficar com aquelas imagens bonitas, mas vai dar para ver meu rosto um pouquinho mais, né? Então, gente, eu peguei e falei, bom, a hora que eu chegar lá, ela vai ver quem eu sou, tudo e toda essa parte, se mal entendido, acaba se dissipando, né? Bom, cheguei lá no apartamento e não era... ela não estava me esperando no check-in, fiz check-in autônomo com os funcionários do prédio, subi... Gente, foi uma decepção total. Cheguei no apartamento e ele estava sujo, já encontrei cabelo no chão, tive que fazer uma varrer lá, né? Fazer uma limpezinha superficial ali da que estava mais complicado, né? E falei para ela, falei, olha, o apartamento, pelo nível que ele é, não era para estar, assim, sujo, né? O box sujo, o chão sujo. Ela falou, ai, meu Deus, mas ninguém reclama. Ninguém nunca reclamou, papapá, papapá, papapá. Falei, bom, o fato é que comigo está acontecendo isso, né? Eu estou realmente aí com o apartamento sujo, né? Acho que a moça não deu uma caprichada muito, talvez você deveria ter supervisionado mais. Ah, não, mas essa moça já está comigo há anos e não sei o quê, não sei o quê. Bom, passou, né? Dei uma limpadinha. Só que daí, gente, eu fui para o quarto, o colchão era péssimo, tanto é que escangalhou com a minha coluna, mas não reclamei. Fiquei lá, falei, não vou ficar aquela hóspede chata também que fica reclamando de tudo. Fiquei no apartamento. Só que o apartamento estava tão sujo, gente, que o cheiro do suor do antigo hóspede estava impregnado nas paredes do quarto. E o, como chama, o ar-condicionado do apartamento era muito ruim, era daqueles barulhentos e eu tinha que ficar com ele ligado o tempo todo. O ventilador da sala não estava funcionando, então eu tinha que ficar dentro do quarto. Ah, mais um bichinho aqui, olha, os bichinhos gostam de mim, viu? Ah, vem se esfregando, né? É, bebezão! Aqui, ó, dá para ver? Então, gente, voltando aqui, né? Ah, que bonitinho. Gostam de mim os bichinhos. Então, gente, eu peguei aquele cheiro, eu ficava impregnado no quarto, sabe? Então, ó, chegava a tarde, estava mais quente, o cheiro ficava pior ainda do suor nas paredes. A parede suja, sabe assim, parede de tempo, assim, que a pintura vai ficando encardida? E era lavável a parede, não custava nada passar uma água sanitária ali para clarear, sabe? Bom, fiquei dias ali sem reclamar. Agora, o fato pior da situação, além da sujeira, do ventilador da sala que não funcionava, o ar-condicionado que era ruim, o colchão que era péssimo, né? O cheiro de suor do apartamento do hóspede anterior. Ainda para ajudar, deu uma infestação de barata. De noite era um monte de baratinha, vocês vão ver, vou colocar aqui que eu filmei e fotografei as baratas. Ai, gente, aquilo foi a gota d'água. Eu falei para ela, falei, olha, não tem condição. Falei para ela, um apartamento desse nível aqui com infestação de barata. Ai, meu braço está doendo de segurar aqui, estou sem tripé. Com infestação de barata, gente, não tinha condição, sabe? Falei, era demais, né? Aquilo foi me dando uma raiva. Falei, poxa, que falta de cuidado, né? Para estar recebendo um óbito. E aí eu mandei uma mensagem para ela. Ela falou assim para mim, ai, se tivesse os hóspedes falariam. Eu falei, eu sou o hóspede e estou te falando. Assim, não estava porque a pessoa às vezes não reparou, não ficava à noite em casa, ou dormia cedo e não usava cozinha. Tem hóspede que não usa, ou às vezes não tem essa percepção que eu tenho. Eu enxergo tudo, gente. Enxergo tudo, escuto tudo, sinto o cheiro que os outros não sentem. Essa sou eu, o que eu vou fazer, né? Ai, falei para ela, os outros hóspedes não falaram, mas eu sou uma hóspede e estou te falando, que está com infestação de barata. Ai, gente, ela muito relutantemente falou que ia dedetizar o apartamento. Foi dedetizar justamente no dia do meu aniversário. Eu, para não ficar intoxicada, porque bem ou mal é veneno, né? Por mais que fale que possa usar o local depois de duas horas, eu acabei tendo que ir para aquela pousadinha, fiquei lá, paguei 150 reais a mais. Ela nem falou, encogitou, ela nem encogitou a hipótese de me devolver aquele dinheiro. Olha, foi uma frustração total esse apartamento, sabe? Então, por isso que eu acabei, eu fiz o tour no apartamento, vou colocar aqui logo seguido desse vídeo aqui, mas eu não recomendo pela falta de consideração que essa moça teve comigo. Bom, então foi por isso que eu fui para a pousadinha, adorei a pousada Mamalu, café fantástico, atendimento excepcional. Então, não compensa ficar nesse apartamento aqui que eu filmei, tá, gente? Então, foi isso que aconteceu. Ah, gente, ainda aqui, ó, já estou num outro lugar, mas eu lembrei de mais uma coisa que aconteceu no apartamento ainda. Ela falou para mim que o cara da... Como é que chama lá? O cara da... Vou sentar nesse banco aqui um pouquinho. Ela falou para mim que o cara da dedetizadora falou que isso daí era... Chegava em sacola de supermercado. Falei, o que você está querendo... Em mala e sacola de supermercado. Falei para ela, o que você está querendo insinuar? Que eu trouxe as baratas aqui dentro da minha bagagem para o seu apartamento? Falei, pelo amor de Deus, né? Falei, minha bagagem é limpa e eu sou uma pessoa super nojenta. Jamais que eu não iria no supermercado, não ia ver que está com barata dentro da sacola que eu estou trazendo para casa. Aí ainda queria virar o jogo para mim, porque ela falou que nenhum outro hóspede reclamava e que eu era a única que estava reclamando e que daí chegava em sacola. Olha, gente, que fim da picada isso! Aí aquilo foi... Me revoltou completamente. Daí continua a história, né? Que eu contei para vocês que fui lá para a pousadinha. Mas olha, gente, realmente ali a gente vê que as pessoas... Muitas pessoas querem lucrar e não querem a responsabilidade de assumir responsabilidade sobre as coisas ruins que acontecem, né? E ela queria virar contra mim, dizendo que isso chegou nas minhas sacolas. Pode isso? Então fiquem agora com o tour no apartamento, mas vocês já sabem que ali eu filmei, mas não mostrei ali as coisas que estavam acontecendo de ruim. Então bora lá assistir o tour no apartamento de Maceió. Vida boa! Gente, toda vez que eu estou entrando na piscina, no mar, eu lembro do Leandro Karnal falando que depois dos 50 você vai em pé ou outros países baixos e vai descendo, descendo. Agora o jovem já vai, se joga, já faz tudo, já rapidinho. A gente, conforme vai ficando mais velho, vai ficando com medo de tudo, né? Ai, gente, que coisa mais maravilhosa isso daqui, hein? Meu Deus do céu! Só estou aqui me esbaldando porque não tem ninguém e também que a piscina é rasa, né, gente? Senão eu já ia estar segurando ali nas cardinhas já. Ai, delícia! Ui, estou nadando, gente! Tô vendo que vou passar a tarde aqui hoje, viu, gente? Eu não vou sair coisa nenhuma, viu? Uma que tá tempo de chuva e outra que tá tão boa essa piscina aqui só pra mim. Tomando uma cervejinha ali, ó. Não quero mais nada da vida, viu? E tô sentadinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Sentadinha aqui, ó, com uma cervejinha do lado. Trouxe aqui o meu protetor solar pra passar. A máscara, que não pode andar no condomínio sem máscara. Meu celular. Caso eu precise conversar com alguém aqui, vou deixar ele lá na sombra, que senão ele descarrega. E é isso, gente. Viver a vida de uma forma simples, mas gostosa, né? Cheers a todos nós. Uma cervejinha geladinha. E vou passar um pouquinho agora o... Como chama aquele? Fio solar, né? Que eu sou muito branca. Esse solão aqui não é muito bom ficar direto sem fio solar, né, gente? Oi, meus amores. Bom dia, tudo bom com vocês? Bom, desci da piscina agora. Tô até de biquíni ainda, porque começou a chover. Aí, falei, bom, já que eu vou descer lá pro apartamento, tá tudo organizadinho, limpinho. Vou mostrar pra vocês aqui o apartamento que eu tô aqui em Maceió. Pra vocês terem uma ideia de como é que é o apartamento, tá? Então, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Bom, aqui é a entrada, né? Tem aqui o porta-chaves, aqui com o ventiladorzinho aqui da sala. Temos aqui as cadeiras, uma mesa pra você trabalhar ou comer, né? No caso, que eu quase não tô comendo aqui dentro de casa. Esse sofá, que é um sofá-cama, acabei deixando as coisas aqui em cima, porque se levar lá pro quarto, acaba tirando espaço, né? Deixei ele lá no quarto mais pra eu dormir mesmo e ficar com o computador lá. Uma mesinha aqui, ela deixou umas dicas de onde comprar. As coisas, eu tinha deixado um bombonzinho aqui pra mim também, que eu já comi. Aqui, mais uma mesinha aqui, a vista da rua aqui, ó, que gostosa. Lógico, uma criança chorando dentro do carro. Não sei que tanto essas crianças choram, meu Deus do céu, viu? Ô, coisa mais chata, criança chorona, viu? Olha que bonita essa rua que eu tô aqui, gente, ó. Mas eu confesso pra vocês que quando eu cheguei aqui foi um pouco traumatizante, viu? Porque achei um pouco tudo de nariz em pé, voltando aqui pra sala, né? Olha, gente, então aqui tem a televisão. Olha, tem duas TV. Agora, aqui eu vi que tem duas TV aqui, ó. Não sei qual das duas funciona, porque na verdade eu não uso nenhuma, né? Não uso televisão, ó, vazinho. Aqui tem um móvel bem bonito aqui na sala, ó, deixa o álcool 70% pra hora que chega da rua, né? E aí aqui é a cozinha, ó. Cozinha tem aqui uma pia com todos os utensílios pra você usar, ó, copo, sanduicheira. Lá em cima tem coisa pra fazer sucos. Aqui nós temos xícaras, tudo. Se bem que eu sempre trago a minha caneca pra tomar o meu cafezinho de manhã, né? Pratos. Aqui nós temos a parte de baixo. Panelas. Utensílios pra vocês, se você quiser cozinhar em casa. No caso, eu não estou cozinhando aqui. O que eu uso é só essa coisinha aqui, fazer café de manhã. E aqui tem as gavetinhas com talheres, ó. Depois nós temos também, aqui tá quebradinho, ó, né? Tem as talheres aqui e tal. Depois nós temos aqui luvas pra fazer pegador. Esses paninhos não sei o que são. E aqui fósforos. Lixeira. Aqui a água, se você for ficar bastante tempo, você compra uma água pra pôr aqui. O liquidificador, se você quiser dar um suco, alguma coisa assim. Fogão com forno. Aqui não tem micro-ondas, mas como eu não tô usando pra nada mesmo, né, gente? Aqui tem um armário com as coisinhas aqui de limpeza deles aqui, né? Olha. Paninhos de limpeza. Saquinhos de lixo. Aqui tábua de passar roupa. Aqui os... Vassouras. Rodo. Aqui os paninhos de chão que a moça veio limpar. Já deixou aqui ser lavadinhos, né? A minha toalha que eu subi lá na piscina, deixei aqui já secando um pouquinho. Máquina de lavar roupa muito boa. Já lavei roupa nela aqui. Foi super boa a máquina. A geladeira, grande a geladeira, ó. Já tem aqui um franguinho parmejano que eu comprei. Se bem que não tem micro-ondas. Acabou que eu não vou ter como fazer ele. Se bem que eu tava fazendo no forno também, né? Um suquinho de goiaba que eu comprei pra bater no liquidificador. Depois eu vou fazer também. E aqui o congelador. Depois aqui embaixo nós temos a geladeira. Também já tem uma cervejinha ali que eu comprei. Uma manteiguinha também que é minha. Essa água de coco aqui é minha também. E esse resto de coisa aqui é tudo dela aqui da casa, ó. Os meus limões estão aqui, ó. Que eu comprei. Pra fazer uma água com limão que eu gosto, né? Pra melhorar o estômago, alguma coisa assim. Eu comprei um limãozinho também. Acho que meu era isso que tinha aqui, né? Manteiga. E é isso. Aqui é a cozinha. Depois, pra cá, a sala já mostrei pra vocês. O banheiro. O banheiro nós temos aqui o box. Ele é um pouco pequenininho, mas pra uma pessoa só, né, gente? Tá ótimo. Chuveirão bom, ó. Deixou um sabonete pra eu tomar banho. Pia. Aqui tem umas coisinhas minhas. Um papel higiênico a mais aí, caso precise. Ali está um espelhão bom. Toalha de rosto e de banho. Aqui tem um espelhão grande, gente, que acaba que toda vez que eu abro a porta do quarto, eu assusto comigo mesmo aqui. Porque parece que eu tô... Deixa eu desligar um pouquinho. Isso aqui tá fazendo um pouco de barulho, ó. Peraí. Desliguei um pouco o ar-condicionado, porque senão faz um pouco de barulho, ó. Então eu abro aqui, gente, eu tô de cara comigo no espelho lá, sabe? Então toda vez que eu abro a porta aqui, eu falo, meu Deus, quem é essa mulher aí que tá saindo do espelho, né? E aí aqui o quarto, gente. O quarto também é simples, mas tem ar-condicionado, né, pra deixar o quarto fresquinho. Aqui um lençolzinho de seda, aqui pra ser confortável, travesseira gostosinho também. Essa mesinha aqui eu uso pra colocar meu computador, alguma coisa assim. Ou tomar meu cafezinho, que eu gosto de tomar também aqui na cama, né? E aqui dentro do armário, se você quiser desfazer a mala, que no caso eu não tô desfazendo a mala, porque fica poucos dias, né? Seu final de semana eu já tô saindo. Então aqui tem roupa de cama, caso você precise trocar, tem roupa de cama. Tem mais toalhas aqui, caso precise. E fronhas do travesseiro. E aqui mais nada. Daí aqui desse lado nós temos mais travesseiros. Pesceiros e cabide, caso você queira também fazer ou colocar roupa aqui, né? E também aqui, ó. Caso você queira colocar roupa pendurada. Aqui nós temos o ferro com coisa, se você quiser passar uma peça de roupa, alguma coisa. Essas gavetas não tem nada. Seria mais mesmo pra você guardar suas coisas, caso você queira, né? Que não é o meu caso. E aqui eu ligo, sempre deixo ligado aqui o ar-condicionado. E deixo ligado também o... O ventilador, sabe? Que daí fica bem fresquinho mesmo, porque... Não dá. Tá muito quente essa cidade aqui, viu? Deixo sempre o meu tênis aqui na entrada. E quando eu for sair, eu ponho ele. E deixo o chinelinho aqui, tá? Agora eu tô aqui com o chinelo. E aqui eu deixei as minhas coisas hoje pra não... Pra não bagunchar, porque eu queria fazer o tour pra vocês verem, né? Então esse é o apartamento que eu tô aqui em Maceió, tá? Gente, eu tô suando, tô em bicas. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais um tour do apartamento. Eu deixo um grande abraço pra vocês. Espero vocês em mais vídeos aí, talvez aqui ainda em Maceió, tá? Tchau, gente, e até o próximo vídeo.